Como parte das ações de apoio do governo federal, o presidente Lula visitou ontem áreas afetadas pelas chuvas no Maranhão. Ele sobrevoou a região e também foi a um centro de convivência que está abrigando famílias que perderam suas casas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou nesse domingo áreas alagadas nos municípios de Trisidela do Vale e Pedreiras. O presidente foi ao Maranhão acompanhado do governador do estado e ministros para vir de perto a situação dos municípios afetados pelas enchentes e prestar solidariedade às famílias desabrigadas. Eu sei o que esse povo passa a deixar sua casa, deixar seus móveis. Às vezes não tem tempo de tirar, perde tudo o que tem. As chuvas fortes no Maranhão deixaram mais de 60 cidades em situação de emergência. Aqui em Bacabá, o nível do rio Mearim, de acordo com órgãos de monitoramento, chegou a ficar mais de 6 metros acima do normal. Com a água invadindo as casas, muitas famílias têm perdido móveis, eletrodomésticos e pertences pessoais. Além disso, há também o risco de doenças transmitidas pela água contaminada e a necessidade de buscar abrigos temporários. A gente não saiu no momento correndo porque ainda deu tempo, a gente saiu há tempo, sem água entrar totalmente dentro de casa. Eu perdi a cama da minha filha, eu perdi o guarda-roupa. Certo que a gente que é pobre não tem muita coisa, mas o que a gente já perde já é uma coisa que já atira da gente. Alice e outras famílias abrigadas na paróquia Santa Teresinha, em Bacabal, receberam a visita do presidente Lula nesse domingo de Páscoa. O presidente garantiu que não faltará apoio às famílias atingidas. O governo federal não faltará em nenhuma hipótese a necessidade do governo do Maranhão para cuidar do povo desse estado e, sobretudo, cuidar das pessoas que estão vivendo em situação muito desagradável, como as pessoas que tiveram suas casas alagadas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Estado, mais de 35 mil famílias foram afetadas pela elevação das águas. Ao menos 7.700 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. E seis mortes foram registradas no Maranhão desde março. No primeiro momento, o plano de ajuda humanitária é colchão, é água, é alimentação, é material de engenho pessoal, mas já começamos também a trabalhar os planos de reestabelecimento e, no que for necessário, reconstruir algum bem público que, porventura, seja destruído em função do evento, é a orientação do presidente Lula que a gente faça também.